bom dia bom dia gente e hoje o vídeo é diferente gente o vídeo começa assim com carinha de sono inchadinhas porque agora deve ser o que umas sete e pouca da manhã 8 horas e nós vamos garitar exatamente porém esse vídeo não o vídeo de garimpo normal é tipo por trás das câmeras por isso que eu tô passando rímel é porque você sempre nos perguntam assim como é um dia quando a gente vai limpar como que acontece todo o processo ea gente vai mostrar a gente desde antes até depois né que na hora que a gente chegar como que a gente faz para separar as roupas para lavar enfim vamos mostrar tudo pra vocês estamos aqui nos maquiando porque sim gente eu gosto de maquiar independente de onde estou indo né irmã exatamente não é que eu tenho que acabar com certeza então se a gente vai terminar de se arrumar aqui agora e vai levar vocês com a gente bora lá definitivamente pronta gente agora sim nem acessório gente dia de garimpo é assim ó roupa confortável assim eu penso na roupa que dá para aceitar no chão que dá para baixar com certeza então assim sem chance de vestido saia não tem que ser uma calça mais fresquinho uma blusa né isso no caso aqui gente eu tô de shortinha a gente a minha voz tá de sono mas é porque eu estou gripada não é porque eu estou com sono então agora é 9 horas 9 horas que linda sua proteção de tela então gente agora a gente vai lá garimpar e levar vocês com a gente gente como que é por trás das câmeras isso o brasil não mostra nosso café da manhã bananinhas bananinhas e tô levando também gente um biscoitinho recheado não é o ideal viu meninas peninas é café da manhã digna é levando também um biscoito de chuva e dá o exílio pelo menos integral né não é integral deixa eu ver gente nem é acho que não é não é de pão com banana não é pão na chapa mas enfim gente é isso pra não dar fome porque grampar com fome nossa não tem coisa pior bora lá gente e olha quem está aqui já dentro do carro maiores garimpeiro mais um então aflita é gente exatamente é no bazar que a gente ama como vocês sabem e o lucas depois vai direto trabalha exatamente o cabelo solto não dá a gente esquenta eu morro que eu sou do outro ano mas vou ver elas são lindas né que de cabelo solto agora eu não é gente é aí é esse acessório com roupa confortável que eu não dá chico que dá pra sentar short que a gente senta e vai separar gente eu nem dormi gente pensa uma pessoa que não dormiu até sonhou né lenita ela até sonhou eu sonhei que eu garimpei tanta coisa mas depois vocês vão ver tá é isso mesmo eu vou pedir as meninas pra mostrar tudo que eu garimpar gente é isso mesmo gente chegando lá opa estourado chegando lá a gente filma é isso aí né irmã bora lá chegando no fluxo gente quer que atrasar as câmeras na irmã gente ó momento garimpar né fala aí leninha qual que é a sensação vão andando vão andando que já tem alguém pegando o seu lugar aquela música o meu coração só vai gente ai gente chegamos aqui na fundação chegando o lucas já tá aí na frente ó e gente aqui assim você vai garimpando e olha o tamanho da sacola no chão gente eu acho que eu posso entrar na sacola não vou te arrastar da próxima vez e gente a dica que eu sempre dou é presente você tá garimpando no lugar que é cheio de roupas busca por estampas que você gosta então por exemplo eu tô aqui eu gostei dessa estampa aí eu vou puxar e dar uma olhada que se trata gente olha essa da lacoste da lacoste novíssima nossa de pirar né irmã nossa olha esse é eu acabei de ver eu achei linda a estampa super lindo acabei de visualizar uma arara aqui no meio do caminho tinha uma arara gente e ó já vou olhando listras buscando estampas que eu acho interessante porque jeans também olha essas estampinhas ai gente nossa eu vou ficar desabentada olha a gente fica tá o que? toda é cremogênita tá linda boba relaxa olha esse estava aqui que diferente uns peixinhos olha isso a gente não mostra gente retocando o batom para poder filmar sério você fica tão ansiosa que sai até o batom né deixa passar irmã gente você vai ficando tão ansiosa que sai do batom não não tem nem condição né assim eu vou estar aqui não dá um tchan na beleza e as vezes eu passei tudo morrado tá ótimo gente a gente tá aqui agora na parte de acessório né irmã igual a gente já falou uma vez gente são bastante acessórios aqui tem uma letra de uma sessão né só pra isso deixa eu dar uma olhadinha nesses lincos de acrílico que eu fiquei sabendo que voltou com tudo o que que você tá fazendo aí moça que gracinha toda menininha tá empenado né gente acabei de achar um negócio que achei até interessante foca aqui pra minha irmã aqui tem um sol uma lua olha que bonitinho achei diferente sabe é alguns pedintinhos mas esse em especial achei ele bem bem diferente olha que brinco de pressão é infelizmente acho que a durabilidade de bijuteria né olha esse botão olha que lindo esse dia sem rir é um dia desperdiçado ai olha esse gente adorei olha isso aqui tipo uns dentinhos eu vi aqui uns brincos que eu inclusive até queria ver geola parece que é de acrílico olha irmã olha esse que pena que ele tá mais pretinho não estou focando deixa eu ver nossa gente linda argola porém a conservação dela não tá tão buena enfim muitos muitos acessórios gente coloca a mãozinha assim atrás ai que coisa encantadora amei olha aqui amor amei amei tem muita coisinha sabe o que você vai levar pra mim nossa tem uma moedinha aqui amei essas miudezas é tão legal de achar sério e o Lucas como sempre olhando as miudezas achou alguma coisa aí amor esse reloginho pra você gente eu amei esse esse reloginho peraí deixa eu focar olha esse relógio gente lindo olha isso só trocar isso daqui tá é bastante difícil de achar não e tonalizando umas peças aqui pra ver se algum metal nobre pela coloração parece prata não sei procurar alguma inscrição aqui então tá então guarda essas miudezas tá irmã deixa eu ver nossa que linda cor gente diferente e é isso gente haja abraço pra poder garimpar molhar roupa por roupa né nossa haja abraço ela é não é não é não é que ela não é que ela é que ela Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso, em 1964. Gente, isso aí é garimpar, né? Vamos falar assim. Olha, e aqui ainda tem a parte, gente, que tem móveis, coisas eletrônicas, enfim. A gente vai entrar pra ver. E sabe o que eu achei legal? Que aqui, ó, tem tudo escrito em português. Como que chama essa língua? Criolo? Criolo haitiano. Criolo haitiano, porque aqui tem muito haitiano. Gente, esse departamento é só de móveis, tá? Móveis de coisas eletrônicas, enfim, né? Vamos dar uma andada por aqui que tô babando. Hora de ir embora, gente. Ina embora com a sacola no colo. Tá dando pra ver. Muito cansada. Nem dá pra ver a Leninha ali atrás. A Leninha nem dá pra ver ela aqui atrás, gente. Sério. O tamanho da sacola. Já chegamos. Trocada de roupa. Banho tomada. Exatamente, gente. Deixa eu explicar o que aconteceu. A gente foi lá no bazar por volta das oito. Oito mais ou menos, né, irmã? E voltamos às meio-dia. Chegamos aqui em casa mortas. Nossa. Então, assim, a gente almoçou, a gente nem pegou nas roupas, né? Não. Tomei banho de novo e agora já tô indo pra aula. Isso mesmo, gente. Só que é todo esse processo, né? A gente sempre chega do bazar cansada. Então, a gente ia almoçar, tomar um banho. E agora... Agora foi espegada, né? É, agora que a gente vai mexer nas roupas e vamos mostrar pra vocês. Então, vamos sentar aqui no chão, né? Na verdade, a gente até esqueceu já o que a gente garimpou. Foi. E a única coisa que a gente fez foi selecionar o que era pra minha mãe, o que era pras amigas. Então, a gente vai mostrar só os nossos garimpos. Isso mesmo. Bom, gente. Tem cachorro aqui, mas enfim. Como a gente tinha falado, a gente garimpa pra todo mundo, né, irmã? Isso, exatamente. Então, assim, a gente garimpa pra nossa mãe, nosso pai, pra amigos. E aqui, o que de fato ficou pra gente, né? E essas é a que a gente tem certeza que a gente vai ficar. Mas depois vocês vão ver aí nos stories, se rolar um vídeo de comprinhas. Mas aí a gente já vai dar um spoiler. Vamos mostrar aqui por trás da câmera, gente, porque o que a gente faz agora, de fato, é olhar essas peças. Gente, olha aqui, vê se eu aguento. O que a gente faz agora é olhar as nossas peças, experimentar, né, irmã? Isso, exatamente. E pro processo de lavagem. Isso. E o nosso processo de lavagem, a primeira coisa que a gente faz, que é essencial, gente, é deixar a roupa de molho por um tempo. Isso. Porque ela vai soltar um pouco a sujeirinha, esse fonte com o veludo, principalmente. Então, pra depois lavar e fazer todos os nossos processos, que vai virar outro vídeo. E primeiramente... E o primeiro foi essa peça maravilhosa, gente. Eu nem sei como que eu achei essa blusa. Nossa, que linda. Olha que fofo. Eu amei. É tipo meia a meio. É tricôzinho. Gostou a viver? Ela é tipo de tricô. Linda. Amei. Maravilhosa. Essa daqui, que é a nossa cara, xadrez vermelho, gente. Sem comentários, né? Nossa, linda. Olha aqui. Que alcinha também. Muito fofa. Nossa, linda, irmã? Não tava nem lembrando dessas peças, você acredita? Deixa eu ver. Essa blusinha aqui, que é bem coloridinha, de gala alta. Ai, que linda. A gente ainda não experimentou, então sim. Tomara que caiba. Tomara que caiba. Esse cardigan, que é uma fofura. Ele é bem fresquinho, olha, gente. Nossa, que lindo. Amei as cores. Lindo demais. Essa de tricô, porque a gente já pensa no inverno, né, amiga? Gente, nossa, isso aí coloca uma calça, né, irmã? Isso, exatamente. Ela é mais grandona, olha. E o tricô dela tá bem novinho. Nossa, bem linda. Vamos ver. Essa daqui que eu peguei pra usar mais no dia a dia, ela é de ciganinha, olha. Pra ir pra faculdade e tudo mais. Levinho o tecido também, né? Isso. Deixa eu ver, essa... Esse cropped, né? Gente, não tava nem no inverno desse. É tipo um cropped, ele fica... Eu acho que ele fica bem bonito no corpo. Olha isso. Ai, olha. Eu gosto desse tipo de decote assim, que dá uma aprofundada, né? O decote é em V. Deixa eu ver. Esse tricô, maravilhoso. Gente, nossa. Muito lindo. Que vintage, né? Muito vintage. Esse aí foi você que garipou, não foi? E ele tem ombreira também, olha. A gente vai experimentar e vai ver. Ele não tá 100% novinho assim, mas a gente consegue dar uma restaurada nele, né? Passar um prestobarba. Passa aí um giletinho, tudo resolve. Gente, vou mostrar pijaminha. Pijaminha, com certeza. A gente separa qual que vai ser meu, qual que vai ser seu, né, irmã? Ai, que lindo. Muito lindo. Esse daqui que é tipo o Mickey. Nossa, se o Xande veio, ele vai ficar doido com esse do Mickey. Nossa, eu fiquei doida com esse. É o Mickey vintage esse aí. É o Mickey vintage com o Pato Donald. Gente, que incrível. E aí? Teve outro pijaminha. Ah, é o Pluto. É isso mesmo. Calma que teve mais um. Vou mostrar. Ai, gente. Esse aqui foi esse que garipou, não foi? Foi. Ai, gente, pijaminha é tudo de bom, né? Sério. E teve este muito lindo que eu garimpei também. Que é da Marisa. Olha que fofo. Nossa, lindo. Meio neve assim, né? Muito lindo. A gente garimpou também esse lenço. Que a gente vai tentar fazer de laço na cabeça. Tomara que dê certo. Eu não posso, deixa eu ver. Soutiens. Soutiens. Soutiens, gente. De renda, sem bojo, vintage. Nossa, que lindo. Deixa eu ver. Meias. Pra usar como meia alta, que eu achei essa bem bonita. Linda. Preta, né? É mais social, mas eu achei ela boa, sabe? Isso mesmo. O carnaval tá chegando também, então... Vamos lá. Outro sutiã. Ainda bem que a gente achou dois bem parecidos, né? Uma pra gente dividir. É, isso é verdade. Lindo também. E esse daqui, gente. Olha que fofo. A gente só tem que restaurar ele. Passar um prestobarba também. Mas creio que vai servir certinho. Acabou, né, irmã? E acabou. Gente, agora o que que a gente vai fazer? Essas peças íntimas aqui... Os dois sutiãs, né? E a meia. Eles vão pra um processo de lavagem diferente. Isso, exato. Primeira coisa que a gente faz. Porque isso aqui tem todo um processo. Porque, né? Por ser peça íntima, enfim. Aquilo que vocês já sabem. Os pijaminhas também, a gente costuma lavar eles separados. Isso. É, porque eu acho que pijama é bem pessoal. Você dorme, você soca aquela roupa. E as demais peças, a gente vai separar por cor. Então, por exemplo, esse, o lenço, o cárdiga. E a gente vai deixar de molho a peça na água e sabão até amanhã. Isso, gente. Exatamente. E principalmente tricô. É muito importante deixar o tricô de molho. Porque o tecido dele acumula muito... Nossa, muito. Ácaro, poeira, sujeira. Então, assim, quando você coloca de molho de um dia pro outro, a água fica preta, gente. Fica, gente. Mas, assim, tem todo o processo. Se vocês quiserem, a gente faz um vídeo da gente lavando. É bem simples e é bem básico. A gente usa produtos, assim, bem... É, bem básicos mesmo. Mas dá super certo pra gente. Então, é isso. Agora a gente vai finalizar por aqui, né, irmã? Porque, assim... É, vamos... Vou pra aula. A lavagem vai ser tema pro próximo vídeo. Mas, basicamente, vai ser um por trás das câmeras. A gente vai experimentar as peças. Só que a gente prefere experimentar depois que lava, sabe? Porque não é bom você ficar experimentando demais. Sei lá, é principalmente sutiã, né, galera? Vamos dar uma lavadinha antes pra gente experimentar. Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E vocês sabem que a gente ama garimpar, né? É, isso é um pouquinho da nossa rotina de garimpos. Beijinhos. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.